Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Hoje eu venho aí fazer um vídeo aí, mostrando a vocês aí como faz a limpeza da telinha aqui do copinho da bombinha auxiliar, do motor 229, 4 cilindros né, MWM aí, valeu? Aí mostrar pra vocês como que tá, ó, muita sujeira, ó, e ver se o filtro está sujo pra poder fazer ou só a limpeza ou a substituição, valeu galera? Isso aqui não tem erro, vou mostrar pra vocês, ó, isso aqui ó, você pega um alicate universal Pega um alicate universal, ó, pra afrouxar aqui, deixa eu segurar aqui pra vocês verem, entendeu? Pega aqui o alicate universal pra soltar essa palquinha aqui de baixo, porque muitas vezes é bom apertar ele bem, senão com a vibração ela afrouxa Aí você afrouxou um pouco, na mão ele sai, ó, a mão sai tranquila Enquanto vocês soltarem, aqui ó, afrouxou, afrouxa bem, tensiona o copinho pra cima, pra cima, ó Tensiona ele pra cima, se deixar ele pra baixo ele desencaixa, ó Tensiona ele pra cima, pra você botar de lado a base, ó Botou a base de lado, você tira tranquilo com a pica, entendeu? Ó Olha aqui, vamos ver aqui, ó É um vídeo fácil, rápido e prático Aqui tem pouquinha sujeira, entendeu? Mas o problema é aqui, ó Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Ferrugem Se passar, se essa telinha estiver furada E passar pra dentro ali Ela ainda vai lá no filtro Se o filtro não segurar, ela retorna pra dentro da bomba Aí começa a estragar tudo, tá? Aí eu vou dar pausa aqui E vou soltar o filtro lá Pra gente dar uma olhada e ver como que tá Valeu, galera? Fala aí, galera, voltando com o vídeo aí, ó Eu fiz a limpeza, entendeu? Tirei a sujeira todinha Aí limpei o copinho também, ó Tá limpinho Seco também Uma dica pra vocês Na hora que forem colocar isso aqui Esse filtrozinho É bom vocês pegarem aqui Um pouco de óleo Se tiver óleo de motor, melhor ainda Entendeu? Pra colocar aqui no copinho, ó Se coloca o óleo aí Entendeu? Óleo limpo, tá? Óleo de motor Óleo hidráulico Pra ajudar Na hora de puxar Não colocar o copinho vazio Ah, vou colocar com diesel Pô, cara Pode até colocar com diesel Mas se você botar com óleo, né? Óleo de motor Ajuda a lubrificar E outra coisa também Uma dica aqui Mostrar pra vocês, ó Isso aqui É um reservatório de óleo Pra lubrificação No óleo No óleo da bomba Entendeu? Seria bom botar aí Bota uns 100ml Aí de óleo de motor Aqui dentro Entendeu? Pra lubrificar A bomba Você tira essa estampinha aqui Peraí, deixa E Fazer aqui pra vocês Ó Vocês rodam A frouxa Até ela saiu Saiu Você vai ver aqui Que é um Um bujãozinho, né? Aqui é tipo um Um filtro aqui Que Deixa sair o ar Respirar, né? Aí vocês pegam aqui também, ó Colocam óleo de motor Aqui dentro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Tô recolocando Copinho, entendeu? Copinho pra colocar também É prático Entendeu? Vocês veem aqui, ó Cachou a parte Do filtrozinho Cachou o filtrozinho Com a mão só fica difícil Mas a gente tenta A gente tenta A gente tenta Melhor possível Pra ajudar vocês Entendeu? Peraí, deixa eu botar Pause aqui Penta aí Tô voltando Desculpa aí Essa bobeira No vídeo aí, né? Que é ao vivo É rápido Fazendo aí, ó Entendeu? Já Tá encaixado Pra vocês agora Apertarem aqui, ó Apertam aqui Entendeu? Pra botar ele na Na valetinha correta Entendeu? Depois só Depois que vocês Apertarem Eu não consegui mais Apertar na mão Entendeu? Tá na posição correta Vê se tá na posição correta Encaixadinho, ó Dá na mão Vocês veem com Com alicate Entendeu? Só pra Dar um ajuste só Beleza Entendeu? Aqui Já foi feito Agora Vou colocar 100ml Mais ou menos De óleo de motor Aqui Peraí Vamos pegar o óleo Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Fazendo na hora Não tem problema De falar que não fez Aqui, ó Botei o óleo Botei o óleo Vou limpar logo aqui Um pouquinho Que tornou Entendeu? Bem prático Prático e rápido Entendeu? Isso aqui Não é bicho de sete cabeças não Que é tranquilo Entendeu? Tipo assim O operador de máquina Ah, tô trabalhando com a máquina Poxa, mas eu vejo Que tá sujo aqui Vou lá Tenho ferramenta pra isso Se não tiver É bom arranjar Ó Um alicate Entendeu? Aí você vê que tá sujo Pode limpar Você mesmo Entendeu? Aí você colocou aqui Depois você bate A bombinha Mas não vou bater agora Que eu vou limpar o chute Entendeu? Fazer a retirada do filtro Lá agora Valeu galera Aí voltando com o vídeo aí Mostrando pra vocês Chave treze Pra afrouxar os parafusos aqui Copinho Você afrouxa um de cada vez Não precisa afrouxar os dois Entendeu? Você afrouxa um Mas é bom também você Você afrouxou ele Ele roda aqui Você segura aqui Entendeu? Ou tira aqui em cima E bota uma vasilhinha aqui embaixo Pra poder parar o óleo Pra não sujar o chão Entendeu? E aí já eu volto Voltando aí galera Aí ó Fazendo a retirada aí do Do filtro Entendeu? Segurando aqui o parafuso Fazendo agora Não tem problema lá Ó Falei pra você ó Ó o óleo entorna E cai aqui na vasilha Entendeu? Fazendo a retirada aqui ó Pra ver se ele tá sujo Se ele estiver sujo Vou soprar Se não tiver como mesmo Entendeu? Você pode trocar Mas se estiver limpo Pode manter Só faz mesmo a retirada Pra tirar alguma fagulha Alguma sujeirinha Entendeu? E vou mostrar pra vocês Como testar o filtro Pra ver se ele está funcionando Entendeu? Daqui a pouquinho eu volto Ó Bora aí galera Deu uma continuidade O vídeo aí O vídeo tá ficando longo Mas eu tô me demonstrando Pra vocês como Fazer aqui pra testar né O filtro O filtro Você tá olhando Ele tá escuro Por causa do óleo diesel Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui ó Vocês colocam o dedo aqui Entendeu? Limpa aqui ó E assopra o filtro Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui Ó Você soprou Ele saiu Espuma Bastante Entendeu? Não tá entupido Quando você vê Que ele tá entupido Você assopra Você assopra Ele não sai Entendeu? Ele fica Com as partículas Todas tampadas Entendeu? Esse filtro ainda dá pra usar Não tá sujo não Sai uma Uma espuma limpa Valeu galera Vou agora testar o outro E vou Limpar o copinho E vou colocar no lugar de novo Valeu? Mas antes de colocar no lugar Tem que botar um óleo diesel Vou mostrar pra vocês depois Deixa eu limpar e Já mostro pra vocês Como vai ficar Galera Voltando aí Mostrando pra vocês ó Tá limpinho A base aqui A base aqui Entendeu? Do filtro Aqui também Ó Tá limpo Os filtros Se encontram limpos Isso aqui É do próprio filtro mesmo Entendeu? Essas coisinhas aqui Do próprio filtro Como isso aqui também Entendeu? Quando é colado Tá? Eu venho aqui ó Vou colocar pra vocês O filtro está limpo Se ele estivesse sujo Eu colocaria um novo Entendeu? Mas não Não precisa Não precisa Mostrando pra vocês aqui Antes de vocês É Ah Vou botar o filtro lá Vou bater a bombinha Pô Muito trabalho Entendeu? Vocês vêm aqui ó Pega um óleo diesel Limpo Enche os filtros Tudinho Pra não ter problema Não ter Porque era trabalheira De ficar Batendo bombinha Entendeu? Só pra vocês aqui É muito mais prático Tá aqui ó Cheio Vocês vêm aqui É bom vocês De vez em quando Também dão uma olhada Nessa borrachinha Que fica ali em cima Entendeu? Aonde que fica ali Encaixado o filtro É No kit do No kit de Que vem o filtro Vêm as borrachinhas novas Toda vez que você for trocar o filtro Você não precisa ficar trocando essa borrachinha Que ela não resseca também Da noite pro dia Entendeu? Na terceira ou quarta vez Que você for trocar o filtro Você pode trocar a borrachinha Mas na primeira sim Não tem problema não Valeu? Vou instalar os filtros aqui E vou mostrar pra vocês Valeu? Um abraço aí Fala aí galera Coloquei já aqui os filtros Apertei os dois filtros Entendeu? Beleza Agora vou vir pra Pra última etapa Vou mostrar pra vocês aqui Entendeu? O copinho lá Os dois copinhos estão cheios Aqui Tá cheio Mas só que veio um ar Pro sistema Conforme você tirou lá O ar Correu um pouco a linha E você vai ter que vir aqui Com a 19 de estria Aqui nessa bomba aqui Nessa bomba aqui Do MWM aqui Do rolinho quatro cilindros É nessa tubulação aqui Essa tubulação aqui É a tubulação que sai dos filtros Essa de baixo aqui Que vem da bomba Ela entra Na base dos filtros lá Passa Pela filtragem E essa daqui é que sai De lá pra cá A daqui é o retorno Esse aqui é retorno Entendeu? Aí o que sobra Ele passa pra cá E volta Diretamente pro Pro tanque de novo Entendeu? Mas essa daqui Vou mostrar pra vocês aqui Aqui ó Essa tubulação aqui Que vem pra cá Aqui entra o diesel Passa por esse filtro Passa por esse filtro Sai aqui Entendeu? Sai aqui Ele volta Ele vai lá pra bomba Entendeu? Esse aqui É o retorno Entendeu? Esse aqui é o retorno O que sai daqui O que sobra daqui Dos bicos Entendeu? O sistema Ela volta pra cá E sai lá pro tanque Valeu galera? Tem erro não Vou mostrar pra vocês aqui Vocês frouxam aqui É 19 Frouxou aqui 19 Frouxou aqui Saiu o óleo diesel Beleza Vocês veem Na bombinha aqui Ó Pesou a bombinha Sentiu ela pesada Não vai ter ar no sistema Mais não Entendeu? Sentiu a bombinha pesada Mas sempre bom Uma vasilha ali de baixo Pra não fazer Sujeira no chão Valeu galera Bateu Sentiu a bombinha pesada Bateu Vocês veem Fecho aqui Coisa prática Com a 19 de estria Pra ter mais pegada Apertou ali Ó Vem na bombinha Ó Bombinha pesou Bombinha pesou Vocês veem aqui Travou ela Beleza Valeu? Só depois passar um paninho E secar Vocês gostando do vídeo aí Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Valeu? Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli O sininho de notificações